Então aqui está um print screen que eu tirei de um exemplo muito bom na qual acontece com todo mundo no mercado, com todo trader e investidor que começa nesse mercado. É porque ele só olha para o lado esquerdo, para esse lado de lucro. Então vamos lá, vamos pegar uma pessoa que ele tem uma banca inicial de R$1.000. Então aqui nesse exemplo 1, ele tem R$1.000 e ele faz uma operação que ele faz 5% de lucro. Então agora ele tem R$1.050. Então agora com esses R$1.050 ele faz mais uma operação que ele ganha de novo mais 5% e agora ele tem R$1.002,50. Então de novo ele faz outra operação de 5% e agora ele tem R$1.057,62. E assim ele vai fazendo cada vez mais operações vencedoras, ele tem cada vez mais lucro e assim ele vai aumentando a sua banca com o poder dos juros compostos. Só que tem um porém, é que as pessoas elas só olham para esse lado aqui do lucro. Porque faz parte da natureza humana ela só se concentrar nos lados positivos, ignorando o risco. Então a pessoa quando entra nesse mercado, ela acaba só olhando no lado vencedor, para o lado do bolso. Tem vezes que até ela fica pensando quando ela vai dormir, quanto que ela vai ganhar no final do mês nesse mercado. E acaba ignorando esse lado aqui do prejuízo. E tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, que eu vou mostrar aqui agora. Então vamos lá, a pessoa tem R$1.000 e ela toma loss, ela toma um prejuízo de 5%. Agora ela tem R$950. Porque R$1.000 menos 5% igual a R$950. Só que agora tem um fato muito importante que ninguém sabe, ou poucas pessoas têm conhecimento, é que para ela recuperar esses R$50 que ela perdeu nesse loss de 5%, para ela estar recuperando, ela não apenas tem que fazer 5% agora e mais 0,3%. Então para recuperar, vai estar sendo sempre maior do que ela perdeu. Então para ela estar recuperando o que ela perdeu agora, 5%, ela não tem que estar fazendo só 5%, ela tem que fazer 5,3% e assim por diante. Então aqui no exemplo 2, ela perde 10%, perdeu R$100. E agora para ela recuperar, ela vai ter que fazer de novo 10% de lucro em cima dessa banca de R$900? Não, ela vai ter que fazer 11,2%. Agora já no exemplo 6, a pessoa tem R$1.000, ela perde 50% e para recuperar esse 50%, ela vai ter que estar fazendo o dobro de lucro do que ela perdeu. Então olha só no último exemplo, a pessoa tomou um loss de 90% e agora para ela estar recuperando isso tudo, ela vai ter que fazer 900%. Então isso aqui que eu estou te mostrando é sem sombra de dúvidas, um dos maiores motivos na qual você deve gerenciar o risco, tá bom? Então vamos continuar aqui. O conceito de gestão de risco e capital visa responder as seguintes questões. Quais são as melhores condições para iniciar uma operação? 2. Que porcentagem do capital deve se arriscar em cada operação individual? 3. O que se deve fazer com uma operação aberta que começa a ter prejuízo? 4. Até quando devemos manter uma operação vencedora que já nos deu um bom lucro? 5. Devemos comprar ou vender todos os ativos de uma vez ou devemos fazê-lo pouco a pouco? 6. Depois de um grande prejuízo é melhor aumentar o tamanho da operação seguinte ou diminui-la ao máximo? 7. E se for depois de um grande lucro? E agora vamos falar sobre algumas regrinhas básicas. Preço médio é uma estratégia que lhe pode comprometer muito se você não souber usar. Isso aqui é uma estratégia muito pertinente, muito avançada e perigosa que tem muita gente que julga mal, outras pessoas julgam bem. Só que na minha opinião eu não recomendo para vocês estarem usando essa estratégia de médio preço. Agora se você quiser vir a usar essa estratégia, eu vou aprofundar mais sobre esse conceito na qual vou mostrar para vocês o jeito certo e as melhores técnicas para estar usando o preço médio do jeito certo e estar diluindo os seus riscos. E se você não sabe o que é fazer preço médio ou tem alguma dúvida, eu vou falar para vocês agora. Então preço médio, resumidamente, significa comprar um ativo na qual você já tem um prejuízo acumulado na esperança na qual suba pela metade, você está empatando e esteja saindo dessa operação. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você comprou o Bitcoin valendo 10 mil dólares. Você colocou mil reais quando ele valia 10 mil dólares. Aí o Bitcoin cai para 5 mil. O que você faz? Você compra de novo, o Bitcoin agora valendo 5 mil. Você coloca esses mil reais de novo. Então quando o Bitcoin subir para 7 mil e 500, você vai ter empatado. Então você vai estar saindo da sua operação com 0 a 0 sem nenhum prejuízo. Só que o que muita gente não tem em mente é que se o ativo continuar caindo de novo ao invés de subir, o seu prejuízo agora vai acabar ficando dobrado. E muito pior do que isso, tem gente que, por exemplo, compra o Bitcoin. Vou dar um exemplo aqui ilustrativo. A pessoa compra o Bitcoin em 10 mil dólares. Aí ele cai para 8 mil, a pessoa compra de novo. Aí o Bitcoin cai para 6 mil, ela compra de novo. Aí o Bitcoin cai para 4 mil, ela compra de novo. Então olha só, a pessoa na esperança do Bitcoin subir e ela sair empatado, o Bitcoin começou a cair e o prejuízo dela foi ficando cada vez maior, como se fosse uma bola de neve. Então a gente tem que ter uma estratégia certa para usar esse conceito de preço médio. E eu vou estar mostrando para vocês as melhores teclas para estar usando essa estratégia de preço médio. Só que eu não recomendo, tá bom? Eu vou apenas mostrar para caso queira usar esse tipo de estratégia, que é muito avançada. 2. Antes de arriscar seu primeiro centavo, decida em que momento encerrará sua posição caso o mercado se mova contra você. Então tem que usar o stop, o stop será a nossa armadura, na qual irá estar nos possibilitando a longevidade nesse mercado. E principalmente nesse mercado de criptomonedas, que é um mercado muito volátil. Então se você não usar o stop, você pode ter em apenas um dia uma desvalorização de mais de 15% em suas entradas. Então é muito melhor a gente colocar um stop abaixo da nossa operação de 2%. E caso esse mercado se mova contra nós, é muito melhor perder esses 2% e ter de volta na nossa mão o tether, que é o dólar. E depois o mercado cair para 15%. A gente está comprando esse ativo com poder de compra muito maior. Então se caso a gente não tivesse usado o stop, a gente poderia ter essa desvalorização monstra em menos de 24 horas de mais de 15%. Então a gente ficaria comprado sem estar conseguindo comprar de novo esse ativo com muito mais poder de compra. E tem outro exemplo bom também, é da pessoa que comprou o Bitcoin no top histórico. Então ela comprou em 20 mil dólares e até hoje ela acabou não vendendo. Então o Bitcoin hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, ele se encontra em 4.300 dólares. Então olha só o dinheiro que ela poderia ter evitado perder se ela tivesse colocado um stop em 18 mil dólares, 19 mil dólares. Então é um dinheiro muito grande que ela acabou perdendo por esse simples motivo de não ter colocado o stop. Então eu falo aqui por experiência própria para vocês que usem o stop devido a essa estratégia. Porque caso o mercado se mova contra vocês e peguem a sua ordem de stop, você terá de volta o tether em suas mãos. Então o mercado, depois do seu stop, ele poderá desvalorizar 10%, 15% e você terá de volta o tether. Então você vai poder comprar esse ativo com poder de compra muito maior. Então é sempre bom estar usando o stop e ter em nossas mãos o tether para estar sempre comprando ao invés de não usar o stop e ficar comprado na moeda amargando prejuízos. Então usem o stop que será a nossa armadura no mercado. Regra número 3. Limite seu risco ao capital máximo que possa perder. Então quando o mercado de criptomoedas esteve subindo em janeiro, a pessoa vendeu casa, ela vendeu carro, ela colocou um capital que não podia perder nesse mercado. E o que aconteceu? O mercado começou a dar uma reviravolta, começou a cair e ela acabou perdendo um dinheiro na qual ela não poderia perder. Então nunca coloque um capital que você não possa perder nesse mercado. Então se por exemplo, você tem 100 mil reais, você vai colocar todo esse dinheiro nesse mercado de trading de criptomoedas? Não. Você vai reservar 10% desse valor, 10 mil, ou 15, ou 20, ou até 5, ou dependendo do seu conceito de risco, até menos. Então só coloque um dinheiro na qual você possa perder, tá bom? Regra número 4. Arrisque somente um percentual máximo do capital disponível em cada operação. Então se por exemplo, desses 100 mil, você reservou 10 mil, 10% que será o dinheiro que você vai operar nesse mercado de trading de criptomoedas, ou forex, ou ações, ou qualquer mercado que você pere. Você vai entrar logo de cara num trading com esses 10 mil? Não. Você vai separar esse capital em 10 vezes, em 15 vezes, em 5 vezes, pra estar podendo diluir o seu risco. Porque esse mercado é um mercado de probabilidades. Então a gente gerencia o risco assim. A gente divide esse dinheiro em 15 vezes, em 20%, em 20 vezes. Então se você está entrando nesse mercado com 10 mil, na qual eu não recomendo se você for iniciante, tá bom? Se você for iniciante, eu recomendo que você entre com mil reais e faça várias entradas de 50 reais, 100 reais, pra poder estar testando o mercado, tá bom? Isso vai garantir a sua sobrevivência no mercado e a sua evolução e o seu ganho de experiência. Então se você entrar com mil reais, você faça entradas de 50, tá bom? Isso vai te ajudar muito a não quebrar e não prejudicar também o seu emocional, que é muito importante. 5. Ordene progressivamente o número de ativos a comprar ou vender em cada fase do mercado. Um investidor ou trader não precisa comprar nem vender toda a sua posição no mercado de uma só vez. Ele pode ir aumentando as suas posições progressivamente e principalmente se o ativo que ele estiver operando estiver engatando numa tendência de alta. Da mesma maneira, pode ir encerrando aos poucos uma posição na qual ele já comece a se sentir inseguro de sua tendência. E tem uma estratégia que eu uso que é muito boa, que é a seguinte. O Bitcoin tá valendo 5 mil dólares. Aí eu compro ele. Aí o Bitcoin começa a engatar uma Blu Run, ele começa a pumpar bastante e dobra o seu valor pra 10 mil. E eu quero aumentar o número da minha posição. Eu quero colocar mais dinheiro porque eu acredito que o Bitcoin vai começar a subir. Só que ao mesmo tempo, eu tenho medo que antes de ele começar a subir, ele vai dar uma derretida, ele vai fazer uma correção. Aí eu fico com medo de entrar. Só que o que acontece? E se o Bitcoin começar a subir sem parar e não acontecer essa correção? Eu vou ficar a ver navios. Então o que eu faço? De vez de eu fazer outra entrada inteira, eu faço uma entrada pela metade. Então se o mercado começar a dar uma derretida, eu vou ter um prejuízo muito menor que se eu fizesse uma entrada grande. E se caso ele comece a subir, o meu psicológico e lucro vão me agradecer. Então essa estratégia de ordenar progressivamente o número de ativos a comprar é uma ótima estratégia que também dilui o seu risco. E pra finalizar, reduza o tamanho das suas operações depois de um grande lucro ou prejuízo. A estatística nos diz que depois de um grande lucro, vem seguido o prejuízo. E por que disso? Porque as pessoas tendem a ficar muito confiantes e tendem a estar relaxando. Então se por acaso você vem a ter um grande lucro, você vai e vende pelo menos uns 70% dessa banca e o resto você fica comprado, tá bom? Esperando vir um outro lucro. Porque se caso você tenha um prejuízo, você já sacou a maior parte dos seus lucros. E se caso você tenha um grande prejuízo, é bom você nas suas próximas operações você reduzir o tamanho delas. E também é muito importante você fazer uma anotação do porquê você tomou esse grande prejuízo. Pra você parar, estudar, analisar, sintetizar o que aconteceu pra futuramente você não cometer esses erros. Então pessoal, é basicamente isso que eu tinha pra falar. Eu vou continuar aprofundando sobre esse tema de gerenciamento de risco. que sem sombra de dúvidas é um dos temas mais ricos e mais importantes pra eu estar debatendo aqui com vocês, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, trader! Infelizmente o curso chegou ao final. E eu quero te dar os meus mais sinceros parabéns também. porque são poucos que conseguem terminar, né, assistir as aulas e passo a passo até o final. Então parabéns, você já é considerado ali a minoria que parte pra cima do mercado sem medo. Porém, as aulas acabaram desse curso gratuito Cripto Investidor do Zero ao Básico. Mas eu quero fazer um convite super especial pra você que tá aí me assistindo. É o seguinte, não paramos por aqui. Eu tenho um curso que vai do zero até o intermediário pra você se aprofundar ainda mais no trading e nas criptomoedas. Um treinamento bem passo a passo também, bem clique a clique, aonde vamos aprofundar ainda mais em cada aspecto da análise técnica, do trading, do criptomercado. E esse treinamento, ele se chama Starter Cripto. É um método pra você lucrar de 500 a 1.000 reais todos os dias na segurança e no conforto da sua casa no criptomercado fazendo trading. E esse curso, ele vale 997. Porém, pra você, que é meu aluno desse curso gratuito Cripto Investidor, você paga apenas 12 vezes de 38,68 ou 397 reais. Porém, essa promoção é, portanto, indeterminado. Já, já, a qualquer momento, pode voltar pro preço normal de 997. Beleza? Então, tem que agir rápido. São 60% de desconto, 600 reais de economia. Treinamento Starter Cripto. Vou deixar aqui também, ó, o link dessa página aqui completa pra você tá vendo as vantagens, os benefícios, os módulos, as aulas, a garantia e muito, muito mais. Beleza? Pra adquirir, você já pode adquirir direto por aqui. Fica mais fácil pra você. Agora, ó, vamos ver aqui os módulos. Primeiros passos, você vai aprender a investir do jeito certo. Todos os nuances, né? O que é cada criptomoeda, como fazer uma transferência, o que é blockchain e muito, muito mais. Essência da análise técnica. Então, você vai aprender passo a passo, suporte, resistência e linha de tendência de alta e muito mais. Análise avançada de candlestick. Então, nesse módulo, você vai aprofundar os principais padrões de candlesticks. Você vai aprender a psicologia por trás, a parte estratégica. Módulo de padrões escondidos nos gráficos. Módulo 5, de indicadores técnicos. Estratégia de entrada, etc. Então, você vai aprender a hora certa de entrar em uma criptomoeda, a hora certa de sair com o lucro. Técnicas complementares. E enquanto houver vagas nessa promoção, além dos 60% de conto, você ainda recebe bônus, presentes especiais. Vamos ver quais são? Curso bônus de gerência em cima de risco. Então, você vai aprender a blindar o seu patrimônio para você nunca mais perder nenhum dinheiro. Para você não quebrar mais a conta. Curso extra de alavancagem na Binds Futuros. Então, você vai aprender a fazer alavancagem, a operar na queda. E-book, a bíblia do gerenciamento de risco. Tudo isso aqui vem de bônus. Guia de como investir na bolsa. Planilha automática de gestão de risco capital. Materiais em PDF das aulas. E suporte diretamente comigo. Embaixo de cada aula, você pode fazer uma pergunta que eu tiro. Beleza? Então, temos uma aproximação muito melhor em relação ao curso gratuito. E você ainda ganha 7 dias de garantia. Então, o seu risco é zero. Você vai entrar e você vai ver se você gostou ou não. Se você se adaptou ou não. Se o seu risco é zero. Você paga apenas 12 parcelas de 38,68. Ou a vista saindo por 397. Tá bom? Então, é só clicar aqui. Nesse botãozinho verde. Ou você pode acessar essa página aqui. E tá clicando aqui. Querem inscrever. Vai aparecer essa página. Que é a página para você finalizar a sua inscrição. Vai colocar seu nome aqui. Seu e-mail. Seu CPF. Seu número de celular. E vai escolher. Se você quer pagar com cartão de crédito. Cartão virtual caixa. Boleto. Ou Paypal. Aqui no cartão de crédito. Você pode escolher. Uma vez. Ou 12 vezes. Depois, você ainda pode escolher. Se você quer levar uma planilha avançada. De gerenciamento avançado. De operações. E ainda recebe um curso gratuito. Que vem embutido aqui. Já na planilha. Depois, só clicar aqui. Em comprar. Agora. Que você vai receber o seu acesso por e-mail. Aí você vai conseguir. Tá acessando o treinamento. Então é isso. Não deixe de ir na mesa. Se inscreva no treinamento Starter Cripto. Forte abraço. E eu te vejo aqui dentro agora. Do Starter Cripto. Que é o seu próximo passo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.